Por que é que tu não me disse? Ai, dizer o que, Virgulhinho? Dizer o que? Que tu tava esperando um filho, ora! A gente não tinha vindo pra essas paragem, não tinha cruzado com o volante, não tinha ficado sem munição. Ainda mais com esse gringo. Eu acho que ele dá azar. Eu tinha te mandado pra casa de uns coiteiros, tu ficava lá uns dias. Tu lembra a despedida? Tu não pude nem dar de mamar direito. Uma semana tu não podia ouvir o choro da menina. Eu ia pra dentro do mato. O carro batendo com a cabeça nas pernas de tanto ódio. Choro de criança na caatinga é pior que chocalho de bode se houve a uma légua. Um dia ia denunciar a gente. Os macacos iam ouvir. Iam descobrir onde a gente tava rachado. Eu sei que ele não podia ficar com ela. Mas assim mesmo... É a única coisa que eu sinto falta. É da minha filha. Pois então você fique boa logo. Eu levo você pra visitar a menina. Ah, tem mais uma coisa que eu queria lhe pedir. O que é? Vamos fugir pro sul. Tá na hora, homem. Pra todo lado que a gente vira tem volante. Eu não aguento mais fugir. Compram a fazenda. Quem é que vai descobrir a gente? Quem foi que te meteu isso na cabeça? Foi Dandá? Com essa beberagem que tá te estupiando. Peça, mulher. Peça. Então tu ainda não entendeu que meu caminho já foi traçado? Tu pensa então que acabar com a minha luta depende de mim? E os homens que me seguem? E os que acreditam em capitão Virgulino? E os inimigos que me combatem? Eu sempre pensei a minha vida como se fosse um caminho. Não é pelo ouro. Nem pela vingança que me fez cangaceiro. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido. pra marcar esse sertão a fogo. Deixa escrito que a gente existiu. Tu já fez muito, homem. e aí E aí E aí Camarada De onde é que você saiu? Um passe de mágica, um mistério baiano, feitiçaria, às vezes eu me sinto como se fosse um pai de santo, mas você não aprecia essas coisas, nem gosta de Dendê, você andou bebendo, você andou bebendo, pura mágica. Ah! 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 Ela já melhorou? A febre continua muito alta. Eu tenho quinino. Na minha maleta. Vai lá e diga ao seu capitão. Espere, seu cabra. Primeiro, vós me sei. Depois ela bebe. Mas... Ela não estou com febre. Primeiro, vós me sei. Depois ela bebe. Um, você vai ver nós. Um, você vai ver a minhaa mão, por favor. Cuidado. Um... Ah! Ouviu! Aí... Ah! Ah! Música Música Café do Passou, seu moço. Muito obrigada. Música Vambora, cambada! Música 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 E vão deixar a cova do homem assim, cambada? Enterra a cruz. Enterra a cruz que é pra ajudar a alma dele a encontrar o caminho. Que desgraça. Eu fiz que me entende só pra me humilhar. Autoridade. Quem manda nessa terra é Lampião. E tu, quem é? Caçador, sargento. Tô indo lá pras bandas do Rio. Pois então deixe-te assuntar e tome seu caminho. O senhor tem certeza que é só isso que o senhor tem pra me pedir? Tchau. 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 Trata-se evidentemente de um telegrama falso. Veja a caligrafia. Um vagabundo qualquer. Me admira muito que o senhor, um jornalista do diário, possa acreditar nisso aqui. O senhor não confirma a existência deste telegrama? Não. Posso então publicar, seu desmentido? Não me envolva nesse assunto, o senhor Lindolfo Macedo. Lampião vende jornal, senhor secretário. Pode ser, mas o seu jornal é sustentado pelos anúncios do meu governo. O senhor está me intimidando? Estou lhe aconselhando. Não escreva essa reportagem. Por quê? Pura perda de tempo. Falei das obras. Do esforço da administração estadual, um jornalismo construtivo. Como eu já disse, não é do meu feitio. Ainda mais porque eu não vou ganhar nada ficando em silêncio. Isso é uma proposta? Ainda não. Avisa o consen inglês que eu quero falar com ele. Ainda não. Tu não precisava dar esse trabalho todo para os homens, Virgulino. É só até amanhã bem cedo. Aí tu já está melhor. Já pode andar. Mas eu já estou boa. Está nada. Sabe do que tu está precisando? De onde eu estou? Aqui? Na Gruta do Morcego, Virgulino. Quanto enlouqueceu, é? Vou buscar um e levo noutros com o dirijo. Que teimosia, homem. Estou indo agora. Essa pressa de ir embora. É o doutor. Não é só isso, não. Tu não é de mentir? A gente está precisando de munição. O coronel Pedrosa recebeu uma encomenda que eu fiz tudo de novo. bala, espingarda. E até um parabelo. Está chegando em Maceió. Eu fiz besteira, não é? Estou atrapalhando você. Mas já vou melhorar. A gente se encontra na fazenda na Né Severo. De verdade, Virgulino. Então vou ver minha filha. está chegando em Maceió. Não é só que eu saiba nas mãos. Eu mandei a volante do tenente José Rufino Já ouviu falar? Nunca É um homem moço, corajoso E que só tem uma ambição na vida Matar Lampião E quanto ao resgate Já tem alguma resposta? Não que a gente pense em entregar o ouro ao bandido Mas quem sabe, talvez Um plano qualquer Marmadinho Diga-me alguma coisa sobre o seu Lampião Ele tem família? Todos bandidos, como ele Menos um irmão que mora em Pernambuco Honesto? Dizem que é um homem sério E vejo o senhor que ironia Lampião o respeita muito por isso Pois então E o seu resgate? Não estou entendendo Seu Lampião Sequestrou um homem sério Para resgatá-lo Troca-se por outro homem sério Este irmão de Pernambuco Manda prendê-lo Então eu devo mandar Prender o irmão de Lampião E trocá-lo pelo engenheiro Só dez balas para cada um É melhor não dizer nada para a dona Maria Espero que a gente não encontre Nenhuma volante pelo caminho Nenhuma volante pelo caminho E aí 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 Despeja ele! Judas! Mentiroso, traidor! Pergunte, pergunte ao coronel! Tu disse que ele viajou. Quando ele voltar? Tu quer me fazer de criança, cabra safado? Eu me perdi, capitão! Eu juro que me perdi, capitão! Eu vou te ensinar o caminho. Você escambada! Tá todo mundo dormindo! Todo mundo ficou muco! Um cabra seguindo a gente há mais de duas horas! Cuidado, cajarana! Tem volante por perto! Vambora, cabra! E mal me queres! Meu jardim de Foquiviras! Que eu se le... Ei, Alice! Sim! Boa noite, sargento! Feito de visita, é? É que eu... Tinha um negócio aí pra tratar! Bebi demais! Não falei? E vou beber muito mais ainda! Tá querendo esquecer o quê, sargento? Tô querendo esquecer que eu sou um homem! Tô querendo virar um bicho! Uma coisa do mato! Essas conversas dos homens... É tudo igual! Tá querendo virar um bicho... Uma coisa do mato... Aí vem me procurar! E não é aqui que a gente derrama toda a sujeira? Quantas vezes você já veio aqui? E eu sei! Uma vez por semana... Um dia você tava com a camisa toda suja de sangue! A surra que eu dei num caba lá na cadeia! Sangrou ele? Com essas mãos aqui, ó! E agora? Tá sujo de quê? Qual é a sujeira que o sargento me trouxe? Tu sabe que eu podia te matar, mulher? É isso! Isso o quê? Mulher! Não se meta na minha vida! Quem é, sargento? Me conte! O que os homens falam aqui morre com mim! Contar ajuda! Agora, beber e guardar segredo só atrapalha! Tu já ouviu falar em Joana Pizé? É ela! Isso aí, sargento! É gado de lampião! Tu aqui sabe de tudo, né? De onde é que você veio, Alice? Sabe, sargento? Eu também podia ser gado de lampião! Um presente! Foi o coronel Pedrosa quem mandou! Não faz meu gosto! E avisa o coronel Pedrosa que mulher, quando eu quero, eu vou buscar! Presente bom pra mim é ouro! Me largaram numa encruzilhada quando amanheceu! Dois dias depois eu tava na Rua da Lama! Em Uauá! Com as outras mulheres! Um presente pra lampião! Mas ele não me quis! E gavião? Esse! Me marcou! Eu sei o que o senhor tá sentindo! Ciúmo! Orgulho ferido! Humilhação! Eu sei o que os homens sentem quando pensam em lampião! Mulher... É diferente! A dona Joana, essa que o senhor gosta, só tem olho pra lampião! Ela não lhe respeita não, não é? Mulher só respeita homem que os outros homens respeitam! O sargento não teve uma boa noite não! Lampião ficou aqui no meio atrapalhando a gente! Mas não se aveste não! Um dia alguém acaba com ele! Um homem! Um homem! Esse homem todo mundo vai respeitar! Até aquela Joana Bezerra! Mate ele, sargento! É o senhor que pode fazer isso! É o senhor que pode fazer isso! É o que eu vou fazer! O site do GNT tem sempre uma novidade para você! Ao acessar www.gnt.pt, visite a seção bastidores! Você vai conhecer detalhes da vida e da carreira de Tânia Alves! A estrela da série Lampião e Maria Bonita! www.gnt.pt O seu contato online com os bastidores do Melhor da TV Brasileira! Tchau, gente... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Oh! 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 Calma! Calma, dona Maria, calma! Eu tive aquele sonho outra vez, sabonete! Se aquece, se aquece, dona Maria! Eu vou morrer assim! Os macapos querem me matar! Vão cortar a minha cabeça! Abrevou um todo. Boa tarde, capitão. Boa tarde, capitão. Vim buscar munição, coronel. Capitão, ainda não chegou. Deixei Santinha num coito. Ela doente, quase sem bala. Chego aqui, Vosmissê me diz que a munição não chegou. É que sofreu atraso, capitão. Ai, ai, ai. Vamos lá pra dentro. Bora! Olhe. Tá vendo muita movimentação de volante. É... Encontrei um rastejador. O que foi que ele disse? Disse que trabalhava pra Vosmissê. E que Vosmissê tava viajando. Mas que cachorro mentiroso! Tem cada cabra safado nessa terra. Mas... mas se aquegue, dona. Se aquegue. Vamos, cambada. Vamos procurar a sombra. Descanse aqui na rede. Fica em casa, o senhor sabe, né? Estão procurando alguém. Vosmissê sabe de alguma coisa? Até agora não me chegou nada dos ouvidos. Mas essa movimentação toda... Deve ser coisa do governo. O coroné... Continua na política. Né? Pra lhe falar a verdade... Eu de política ando meio cansado. Mas faz-me ser da oposição. Né? Eu vou lhe ser franco. Eu fico mesmo é em cima do muro. É, porque no final de contas... Governo e oposição é... É tudo igual. Mas então... Como é que Vosmissê consegue essas armas do governo? Só pra lhe servir. Mas dá uma trabalheira danada, capitão. Mais amigo, conforme o senhor sabe... É até essas coisas. Mas não vão falar disso agora não, né? Cipriana! Ô Cipriana, cadê o café? Não carecia de dar trabalho, coroné. Mas estou precisando de um doutor ainda hoje. Mas doutor por essas bandas, capitão? Doutor, só... Só daqui a uns três dias de viagem? Não perguntei nem onde nem quando. Só disse que precisava de um doutor ainda hoje. E um curandeiro não serve? Olha, aqui perto tem uma rezadeira que é muito boa. Me curou até das varizes, olha. Não. Tem que ser doutor. Se esse é o desejo do capitão... Desejo não. Vontade. Ô gringo! Melhorou? Tô meio fraca só. Mais febre tem mais não. Esse remédio seus aí é igual a coice de mula parida. Já posso até ir embora. E ir embora. Mas se a senhora não pode... Isso quem resolve sou eu. Vós me ser só acompanha a gente. Autoridade aqui em Jeremoabo sou eu. Você tem alguma coisa pra dizer? Pois diga pra mim. Que foi que tu viu? Não adianta, sargento. Só falo pro tenente Zé Rufino. Ô gente, homem. A volante acabou de chegar. O tenente Zé Rufino tá cansado. Não tá querendo ouvir a história de caçador. Sabe de uma coisa, caçador? Tu é mesmo um homem muito esquisito. Chegou, ninguém sabe de onde. Fica por aí calado. Assuntando. Quem é você, caçador? E o que é que tu quer? É. Porque todo mundo sempre quer alguma coisa, né? Do senhor eu não quero nada. Agora, pro tenente Zé Rufino, eu tenho uma coisa que ele anda procurando. O que é que eu ando procurando, homem? Tenente Zé Rufino? Que prazer. A cortesia fica pra depois, sargento. Eu lhe fiz uma demanda. E a resposta, o senhor tá perseguindo há dez anos. A notícia de Lampião. O tenente Zé Rufino é o garicu, perto do sertão. O danado é venenoso, é raifoso como cão. E foi essa joia rara que os homens convidaram para matar Lampião. Atenção, volante, de pé. Atenção, volante, de pé. A gente, o senhor fica. E defenda Jerimoabo a qualquer preço. Pode deixar, meu tenente. O MC me mostra o caminho. Diabo na mão. Ah, se eu pegar a Maria Bonita, acabo com o Lampião.